Mais um videozinho aí nosso sobre física 2. Hoje a gente vai tratar sobre o módulo 3. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse período para estudar um pouco também, para se recordar dos módulos anteriores que vão do 1 ao 3, essa parte que fala sobre as diferenças entre calor e temperatura. Beleza? Eu sou o professor Tales e hoje a gente vai falar sobre processos de transmissão de calor. Tá bom? Primeiro ponto, a gente tem que lembrar que calor e temperatura são duas coisas diferentes. Temperatura, gente, tem a ver com o grau de agitação molecular de um objeto, de um determinado corpo. Agora, quando nós falamos sobre calor, calor é uma forma de energia, é uma energia que a gente chama de energia térmica. Energia térmica em trânsito, ou seja, que sai de um objeto e vai para outro, que passa de um corpo para outro. Como que a gente determina isso? Bom, basicamente, a gente começa tendo dois objetos distintos em um mesmo ambiente, ok? Um objeto A e um objeto B, ok? Qual a ideia disso daqui? Se A tiver uma temperatura maior do que B, se TA for maior do que TB, e eles estão em um mesmo ambiente, o calor e a energia vai ser transmitida de A para B, até que ambos não mais tenham uma temperatura maior do que a outra. Não. Mas até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Todo corpo faz essa transferência? Passa por isso da mesma maneira? Não. Diferentes corpos sofrem diferentes processos. Lembrando a você, quando nós falamos de temperatura, você pode representar isso como o T maiúsculo, você pode representar isso como o θ, você pode representar isso de inúmeras maneiras. Mas quando nós falamos sobre temperatura, graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, escalas arbitrárias. Por outro lado, quando nós falamos sobre calor, energia, que a gente representa pelo Qzão, a gente apresenta isso daqui medido em, oficialmente, no SI, joule, que a gente representa como J maiúsculo, unidade de energia, ou fora do SI, eu posso falar que ele é medido em caloria, que a gente representa como cal. Tudo bem? Lembrado isso daqui, eu gostaria de falar com você que o nosso primeiro processo de transmitir calor, a primeira maneira de proceder, é o que nós chamamos de condução. Beleza? Primeiro detalhe sobre condução que você precisa saber, ele é um processo que acontece prioritariamente com objetos que se encontram no estado sólido. Então, eu falei de propagar calor em sólido, eu estou falando sobre o processo chamado condução. Calor em sólido, condução. Esse é o primeiro detalhe. Como que isso daqui acontece? Basicamente, a gente trata a ideia de que a agitação molecular, o calor, ele vai ser transmitido de molécula para molécula. É como em uma ola, que o movimento é passado de um para o outro. Ninguém precisa sair do lugar. A molécula, ela não sai do lugar. Ela desloca a energia que ela tem, passando essa energia para a próxima. Tudo bem? Como que isso daqui acontece? Desenhei um exemplo para vocês. Está aqui o exemplo desenhado. Tá bom? Como que esse exemplo vai funcionar para a gente? Aqui nós temos uma barra de metal, de ferro, de preferência, tridimensional. Aqui você tem um ser humaninho segurando essa barra. O que vai acontecer? Inicialmente, se essa barra for bem longa, inicialmente não vai acontecer nada. O ser humano vai estar aqui segurando a barra. A barra vai estar com a outra ponta aqui num fogareiro. Opa! Se aqui está num fogareiro, significa que esse lado, que eu vou chamar de um lado 1, ele vai ter uma temperatura diferente aqui do lado 2, pelo menos no início. No início, T1, temperatura do lado 1, vai ser maior do que a temperatura do lado 2, né? Então, no início, T1 é maior do que T2. Por quê? Aqui está na mão de um ser humano. E aqui? Aqui está no fogo, pô. Aqui vai aquecer. Aqui vai ter transferência de calor. Opa! O que vai acontecer? Isso é de ferro, né? Então, o ferro vai ter aqui inúmeras moléculas. Beleza? Infinitas. E o que vai acontecer? Essas que estão mais próximas vão começar a se mover mais rápido. Ou seja, vão elevar a sua temperatura. Essa galera fica com a temperatura mais alta. E aí, essa energia vai sendo passada de uma molécula para outra. O tempo vai passar. Consequentemente, o que vai acontecer com esse cara daqui que está segurando? Cara, em algum momento, ele provavelmente vai conseguir arrumar uma queimadura nos dedos. Por quê? Porque aqui, esse calor, essa energia foi passada. E vai chegar até onde? Até a mão desse indivíduo que vai arrumar um problema aí para a vida. Beleza? Uma vez que esse cara está queimado, a gente vai começar a falar sobre um assunto muito importante dentro desse quadro. Que é o que nós conhecemos como fluxo de calor. Qual a ideia do fluxo de calor? Gente, fluxo de qualquer coisa é uma quantidade de energia, nesse caso, ao longo de um determinado tempo. Então, eu digo que o fluxo de calor é muito grande se isso acontecer muito rápido. E que ele é menor se isso acontecer mais devagar. Só que pensa comigo por um tempinho, tá? Imagina, por exemplo, que essa barra tem metade do tamanho dela. Vai acontecer mais rápido. Imagina que essa barra, ela inicialmente já tem uma temperatura alta nela toda. Vai acontecer mais rápido. Se, ao invés do ferro, for um material que conduz a calor com maior intensidade, também vai levar menos tempo. Então, todos esses fatores alteram o fluxo. O material, o tamanho do material... Repara, aqui, essa barra, ela tem uma área. Ela, se fosse vista de frente, ela seria apenas um quadradinho. Mas, se ela tivesse uma área maior ou menor, quando vista por essa extremidade daqui, ela se apresentaria de uma maneira diferente. Então, esse calor ia se propagar também de maneira diferente. Eu posso dizer, então, gente, que o fluxo de calor pode ser aqui representado por essas duas equações. Qualquer uma das duas. A primeira pensa em quantidades em relação ao tempo. Enquanto que a segunda, ela vai trabalhar outros fatores aqui. Continua sendo o fluxo que a gente mede com a letrinha Φ. Beleza? Isso é uma letra grega, tá bom? Então, o fluxo, ele vai ser medido em... Vamos lá. Qual a unidade de tempo do sistema internacional? É segundos. De energia, a gente falou aqui no início, é J. Ah, então, o fluxo, ele vai ser medido em uma unidade que a gente chama de Joules por segundo. Só que isso daqui é conhecido como uma unidade chamada de Watt, que a gente representa pelo W. Então, o fluxo vai ser medido em Watt. Tá legal? Esse é o nosso foco, tá bom? Agora, o que é essa outra fórmula, professor? Então, cada um desses caras tem uma unidade distinta e um significado distinto, tá bom? A única coisa que permanece igual é o Φ. Continua sendo o fluxo, continua sendo medido em Watt. Ok. Professor, o que é o L? Cara, o L, ele é o comprimento da sua barra. É o comprimento do seu sólido. E comprimento a gente mede em... Metros. Tá legal? É comprimento a gente mede em... Metros. Tá legal? É a variação de temperatura, esse ΔT maiúsculo. Tem livro que, ao invés de ΔT, chama de Δθ. Vai gerar uma diferença grande assim pra gente? Não. Pode chamar de ΔT, pode chamar de Δθ. Você tem que entender que isso daqui é diferença de temperatura entre os dois lados do objeto que você está analisando. É a variação entre o T1 e o T2. Ah, beleza. E qual unidade que isso pode ter? Porque, como a gente falou no início, pode ser Celsius, pode ser Kelvin, pode ser Fahrenheit. Mas qual a unidade oficial do sistema internacional? Bom, pra isso, a unidade do sistema internacional é o Kelvin. A variação de temperatura no internacional medida em Kelvin. Ok. E esse A aqui? Esse A é a área de secção transversal. É essa área daqui da frente, que eu falei pra você, e quando a gente pega a barra e vira de frente, vê um retângulozinho, que poderia ser maior ou menor, é essa área daqui. Beleza? Unidade de área no sistema internacional, a gente trabalha com um metro quadrado. Tá bom? Metro quadrado. Agora, o que é esse K daqui? Bom, esse K, ele é chamado de constante de condutividade térmica. A constante de condutividade térmica, ela depende de material pra material. Seria assim, é essa barra de ferro. Se ela fosse de cobre, a maneira como a gente analisou esse caso seria um pouco diferente. Por quê? Cobre não conduz igual ferro. Então, o que a gente usa pra determinar essa diferença é esse K daqui. Condutividade térmica. A unidade da condutividade térmica no sistema internacional é uma unidade um pouco diferente, tá? A gente mede a condutividade térmica aqui. Ela é medida em Watt por metro Kelvin. É a unidade mais diferente dessa história toda, no final das contas. Tá legal? Bom, aproveitando já o ensejo que apareceu aqui o spoiler, O segundo tipo de processo de transmissão de energia térmica é o que nós chamamos de convecção. Beleza? A convecção, ela tem tipos de materiais específicos, né? Assim como a condução, ela acontecia prioritariamente nos objetos sólidos, a convecção acontece prioritariamente em fluidos. Professor, não sei o que é um fluido. Professor, não tenho certeza se sei o que é um fluido. Então, ô criatura, fluido, ele nada mais é pra gente do que os objetos que se encontram no estado líquido e também os que se encontram no estado gasoso. Ah, então tanto líquido quanto gasoso passa por convecção. Beleza. Tanto líquido quanto gasoso vai passar por convecção. É isso. Beleza? Como que a convecção acontece? Porque a condução, eu sei que acontece passando a agitação de molécula pra molécula. E na convecção? Como é que vai acontecer, professor? Então, a convecção acontece por diferença de densidade. Como assim? Quando eu altero a densidade de um objeto devido a sua mudança de temperatura, o seu volume também vai se alterar. Professor, não estou entendendo muito bem, não. Tá bom. Vamos ver se com o desenho você entende um pouquinho melhor, tá? Vamos supor que aqui eu tenho uma panela, tá bom? Colocada aqui num fogareiro de um fogão, beleza? E aqui a gente vai acender o fogo. Então, aqui embaixo eu estou acendendo o fogo, tá bom? Aqui pra não parecer que o gás está acabando, a gente lasca um azul. Pronto, não parece que tem mais nada pintado aqui embaixo. Show? Então vamos lá. Supondo-se que essa panela seja de material condutor, uma panela de ferro, por exemplo, qual parte da água vai se aquecer mais rápido? A que está na superfície aqui em cima ou a que está aqui embaixo no fundo da panela? Bom, eu espero que você tenha respondido daí que a parte que está aqui embaixo, ela vai se aquecer mais rápido, em contato com o próprio fundo da panela. Então o que vai acontecer? A temperatura dela vai aumentar. Como a temperatura está aumentando, devido ao fato do ajuste molecular, do comportamento molecular de sólidos e líquidos, a gente pode dizer que a densidade desse cara vai diminuir. Então quando a temperatura aumenta, a densidade diminui. Consequentemente, esse cara tende, por ser menos denso, a se deslocar para a parte de cima do fluido. O cara que está aqui embaixo, as moléculas, isso não é algo visível, isso é algo molecular, a molécula tende a se deslocar para cima. Só que você não fica com uma região de flutuação dentro da panela. Não, as moléculas que estavam em cima tinham menor temperatura. Como elas tinham menor temperatura, elas acabam tendo maior densidade. Opa, e o que é mais denso? Desce. Ou o que é mais denso? Aqui, ó. Desce. Ah, show de bola. Então temperatura alta, densidade baixa. Temperatura mais baixa, densidade mais alta. Ah, saquei, saquei. O que é mais denso, desce. O que é menos denso, sobe. Entendi, professor. É por isso, então, que a gente pode pensar no fato de, quando você instala um ar-condicionado, ou quando alguém instala o ar-condicionado para você, né, qual é o intuito dessa instalação? É sempre colocar o ar-condicionado em locais mais altos. Por quê? O ar-condicionado vai liberar um determinado tipo de ar, né, vento, de temperatura baixa, densidade alta. Ou seja, quando você coloca ele em um ambiente alto, ele já começa automaticamente refrigerando a todo o ambiente ao seu redor. Beleza? Então, densidade baixa, temperatura alta. O que é menos denso, sobe. E o que é mais denso, densidade alta, temperatura baixa, ele desce. Então, ar quente sobe, ar frio, desce. Água quente sobe, molécula de água quente sobe, molécula de água menos quente, desce. Tudo bem? Lá na geografia você deve ter ouvido falar a respeito do processo de inversão térmica que acontece devido ao excesso de gases poluentes na atmosfera. Isso acontece exatamente devido à poluição que fica entre as camadas de ar e impede essa movimentação natural. Tá legal? Bom, gente, aqui nós falamos sobre o primeiro processo, que foi a condução. O segundo, que é a convecção. Também não tem fórmula, tá? É isso mesmo. Só a condução que possui fórmulas para esse aspecto. E agora a gente vai falar do terceiro processo. Caraca, professor, mas peraí. A condução acontecia com objeto sólido. A convecção, ela acontece com fluido, ou seja, líquido e gás. Não sobrou matéria para falar de outro. Como é que a gente vai falar de outro? Então, criaturinha, vamos falar de outro sim. Como é que a gente vai falar do próximo? Bom, gente, o próximo processo, ele se chama irradiação. E a irradiação, ela é diferente da condução e da convecção por um motivo. Ela não precisa de matéria. A condução, ela acontece prioritariamente no sólido, a convecção no fluido, e a irradiação, ela acontece sem a necessidade de matéria. Ela se transmite através de ondas eletromagnéticas. Professor, tem como me dar um exemplo? Tem. Quando a gente fala, por exemplo, sobre luz. A luz é um exemplo de onda eletromagnética. Por exemplo, a radiação ultravioleta, assim como a radiação infravermelha. Essas três formas de radiação são três tipos de ondas eletromagnéticas. Que quando, por exemplo, você tem a superfície do planeta Terra, bom, ela é recoberta de uma camada, de algumas camadas, né? Uma delas em particular a gente chama atmosfera. O que acontece quando essa luz, ela chega até aqui? Bom, essa luz vem do Sol, que vai estar muito, muito longe da gente, né? Então a gente faz só um pedacinho dele aqui, só uma seção. Essa luz, ela vem do Sol e naturalmente ela atingiria a superfície da Terra, ela bate na superfície e o natural é que ela saia. Opa! Só que com a atmosfera aqui, parte sai e outra parte fica retida. E assim a gente consegue, devido à função da atmosfera, reter uma parte dessa luz. Opa! Isso daqui é o único processo que pode acontecer aqui nesse meio de caminho. Peraí, só que nesse meio de caminho não tem matéria. No meio do caminho nós temos uma coisa chamada vácuo. Beleza? A única forma de haver propagação de energia no vácuo é através da irradiação térmica. Beleza? Irradiação térmica, transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Tá bem? Ondas eletromagnéticas. Ok? Bom, por último, eu gostaria de deixar uma OBS aqui pra vocês. É a respeito do funcionamento de uma garrafa térmica. Caraca, foi sofá de garrafa térmica? É, porque, primeiro motivo, eu gosto bastante de café. E segundo, porque na garrafa térmica a gente consegue encontrar todos os três exemplos simultâneos dos processos de transmissão de calor. Tá bom? O que eu fiz aqui? Eu fiz um desenho de uma garrafa térmica vista em corte. Você tem um desenho muito parecido no seu livro na página de número 700. Beleza? Então, se você for na página 700, você vai encontrar um desenho muito similar a esse daqui. Tá legal? O que eu quero falar com você a respeito desse desenho? Primeiro, isso é um desenho em corte. Nenhuma garrafa é vista desse jeito, tá bom? Então, se você cortasse uma garrafa térmica, você veria algo parecido com isso. Como que a garrafa térmica funciona? Em primeiro lugar, existem alguns pontos que são particulares, tá? Normalmente, a tampa e a base da garrafa térmica, elas são feitas de plástico. Na maioria das vezes, ou dependendo do seu material, algum polímero. Basicamente, elas são feitas de materiais isolantes. Tanto o topo quanto a base. Inclusive, o revestimento externo dela também é de material isolante. Por quê? O isolante, ele impede a possibilidade de transmissão de calor através da condução de maneira simples. O isolante, ele é isolante porque nele a condução acontece de maneira mais difícil. Tá bom? Essa parte daqui é a parte de dentro. Aqui é onde fica o nosso maravilhoso cafezinho. Beleza? É uma parte interna. E se você perceber, você tem uma região aqui que recobre a garrafa desde a parte de cima, né? Até aqui o fundo. Nesse formato de U. O que é essa parte achurada, pintada aqui, mais escura? Isso daqui é uma região de vácuo. Por quê? Aqui dentro fica o café. O interior dessa parede, ele é espelhado. Por quê? Qual é o fato, qual é o motivo do interior dessa parede ser espelhada? Reter o calor aqui dentro. O fato dela ser espelhada, ela vai perder que as ondas eletromagnéticas sejam refletidas e sejam retidas aqui dentro. Por outro lado, esse outro lado aqui após o vácuo também é espelhado. E aí, esse espelhamento vai ser para quê? Refletir as ondas eletromagnéticas que atingem de fora a garrafa. Impedindo assim a condução através do material externo, que é isolante. A convecção, se você mantiver essa garrafa bem fechada. E a irradiação devido às paredes espelhadas. Ok? Então, condução a gente impede, pelo fato dos materiais aqui, quase que todos serem isolantes revestidos de vácuo. Beleza? Impedindo assim as ondas eletromagnéticas, impedindo também a irradiação. E com ela bem fechada, a gente impede as trocas de calor que ocorrem aqui dentro. Mantendo assim uma garrafa térmica como um objeto muito bom para impedir tanto a condução, quanto a convecção, quanto a irradiação. Também chamada de radiação térmica. Tá ok? Então, é isso gente. Espero que vocês todos tenham ótimos estudos.